E aí pessoal, loba na área, durante mais uma parte de Dragon Age, vamos então aqui sair desse lugar que eu não sei para onde eu vou E a gente vai finalmente resolver as quests de elfos, sério que eu sou obrigada a seguir a pé até o lugar lá, jogo, é really? Posso saber sobre a conexão dele com a maldição? Obrigada, Lanayah Poxa, se a quest dos elfos fosse tão fácil, tão rápido, que nem essa senhora, você não faz a noção do quanto eu amo essa quest aqui, que é muito mais rápida e fácil de fazer Olha, eu encontrei as cascas de ferro que tu queria, hein Ah não, não, fica aí, tem certeza que seu clã vai precisar mais do que eu, senhor I must admit, I'm surprised to witness such generosity from an outsider You have my thanks, and the thanks of my clan for this gift I will not allow your generosity to go without at least some reward Come, I shall make something of the wood you bring I've reformed the wood to my will It is but a small token of our gratitude But take it with my blessing Ninguém nunca faz coisa pra mago, né? Olha, não é que ele fez algo pra mago? Agora nós temos um pedaço de madeira, temos um pedaço de pau nas nossas costas e vamos bater com esse pau em todo mundo Obrigada, senhor Nós estamos trabalhando hard para fazer o suficiente equipamento para todos os hunters Nossos armamentos serão superior a qualquer coisa que você encontra no battlefield Ah, sim, eu espero, cara E aí, moço, nossa, se eu soubesse que dava pra desfazer a maldição, homem Então, eu encontrei na floresta, infelizmente ela morreu Exatamente, exatamente Como você suspeitava, ela era um lobisomem Eita, ela caiu, tropeçou E é isso, morreu assim Ela morreu outra, mas não antes de declarar o seu amor Até mais, a gente se cheira até depois, moço Vamos para o acampamento, cadê o nosso acampamento? Nós vamos seguir para lá E bem, na verdade tem algumas coisinhas pra gente fazer ainda nessa aqui É só uma side quest que vamos deixar pra lá Você, você é o Grey Warden que broke a cursa Aham Assumiu Eles não são mais lobisomes, a modição foi quebrada, senhora Senhora, o Zetra também queria vingança Veja o que aconteceu com ele Tá bom, senhora E o cara desapareceu, é muito bom O pessoal desaparece E aí, galera, nós resolvemos coisas aqui Ele sai Nada Leili Isso é reconfortante Isso é um bom sentimento, eu acho Um que traz paz e esperança A desculpa A desculpa Voa, sacada, pô, não Isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é?